Olá, como vai? Eu sou o Márcio Almeida e fui convidado para fazer umas receitas no Festival de Natal do Marte Minas. E agora nós vamos fazer uma receita de arroz à grega, que na realidade não tem nada de grega, é um arroz brasileiro, né? Vamos aos ingredientes? Aqui nós temos um bom azeite, cheiro verde, o salzinho, alho, ervilha, milho verde, pimentões amarelos e vermelho, cenourinha, nossa cebola cortada, uva passa aqui não pode faltar, e o grande arroz, né? O preparo é muito simples, mas o prato traz uma recordação de família, vocês vão gostar demais. Vamos preparar? Fogão ligado, vamos colocar os ingredientes, né? Começamos com o azeite, vamos colocar a cebola, colocar o alho, os pimentões, vamos entrar com a cenoura, o milho verde, nossa querida ervilha, vamos dar uma refogadinha. Vamos colocar o sal, vamos entrar com o arroz. Vamos entrar com as passas agora, e a água. Vamos deixar cozinhando, e daqui a pouquinho a gente volta. Arroz pronto, vamos desligar o fogão. Que beleza! Finaliza com cheirinho verde. E só lembrando que todos os ingredientes dessa receita você encontra nas horas do Marte Minas, que é o maior e mais completo do Atacado de Varejo de Minas Gerais. Até a próxima! Feliz Natal!